Olá, aqui é o professor Fernando Machado da Verbo Jurídico e hoje eu vim falar com vocês a respeito de fornecimento de medicamentos por planos de saúde. Em recente decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no Recurso Especial 1883-654, o STJ afirmou o entendimento de que os planos de saúde não estão obrigados ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo aquelas exceções legalmente previstas, que é o caso, por exemplo, dos antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação aplicada em sede de home care e os produtos listados pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, como de fornecimento obrigatório. Essa decisão, ela teve origem em uma ação ajuizada por aposentado de São Paulo, que visava obrigar o custeio pelo plano de saúde do fornecimento desse remédio, Tafamides, que era um tratamento em sede domiciliar. Esse medicamento, ele era registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O autor sustentou que, ainda que esse fármaco não fosse ministrado em ambiente hospitalar nem em ambiente ambulatorial, esse fato não isentaria o plano da obrigação de fornecer esse fármaco e que tal conduta, tal recusa, seria incompatível com o Código de Defesa de Consumidor. Esse pedido, ele foi negado em primeira instância, mas em sede de recurso, em segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo acabou julgando procedente à ação do autor. Já em sede de recurso especial, a operadora do plano de saúde invocou a tese de que o artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde, no seu inciso 6º, não contempla o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar como exigência mínima do plano de referência de assistência à saúde, elencado lá também no artigo 12º dessa mesma lei. O relator do Recurso Especial, o ministro Salomão, entendeu que o medicamento de alto custo Tafamides, embora esteja listado pela Anvisa e também pela lista do Sistema Único de Saúde, o SUS, ele não figura entre os antineoplásicos orais e correlacionados. Ele também não estaria dentro daqueles medicamentos de medicação assistida, que é o caso do Home Care, e também não integraria o rol de medicamentos de fornecimento obrigatório da ANS, seja a partir da relação à data do ajuizamento da ação, seja essa relação atual, né, sendo a relação atualizada já. O relator, ele, desse recurso especial, ele apontou a inequívoca preocupação do legislador em relação ao equilíbrio financeiro e atuarial dos planos e seguros de saúde, especialmente no que conservem ao parágrafo 1º, artigo 22º da Lei 9.656, de 1998, que é a lei que regula os planos de saúde. Ele também fez menção a um precedente de abril deste ano, o Recurso Especial 1692-936, em que a terceira turma do STJ, por unanimidade, considerou lícita a exclusão da saúde, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para o tratamento domiciliar, salvo aquelas exceções previstas na própria lei dos planos de saúde, que foi as referidas anteriormente. Em relação à aplicação do CDC, o ministro sustentou que já é pacífico, na segunda sessão do STJ, o entendimento de que ele é aplicado apenas subsidiariamente aos planos de saúde. Conforme a própria disciplina do artigo 35G da Lei de Planos de Saúde, nos casos de incompatibilidade entre a Lei dos Planos de Saúde e o Código de Defesa do Consumidor, prevalece, tanto pelo critério da especialidade como pelo critério cronológico, a Lei dos Planos de Saúde, porque essa regula os contratos de plano de saúde de forma específica, ao passo que o Código de Defesa do Consumidor regula contratos de forma genérica e porque a Lei de Planos de Saúde é mais recente do que o Código de Defesa do Consumidor. Este e outros temas na pós-graduação em Direito Público. Te vejo no curso.